Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Termina na próxima segunda-feira, 30 de abril, o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda. Em 2 de maio, apenas dois dias depois do acerto de contas do brasileiro com a Receita Federal, o Congresso votará, a pedido de Michel Temer, a inclusão no orçamento da União de uma despesa extra de R$ 1,3 bilhão. O governo informa que esse dinheiro, extraído do suor do seu rosto, será usado para cobrir um calote da Venezuela e de Moçambique, que deixaram de pagar empréstimos tomados no bom e velho BNDES e no Credit Suisse. Repetindo, você vai pagar pelo calote alheio. Temer fez um apelo aos líderes do seu condomínio partidário. Encareceu a todos que se empenhem para aprovar o gasto extraordinário. Se o governo não cobrir o buraco da Venezuela e de Moçambique até 8 de maio, o Brasil será considerado pelo sistema financeiro internacional como um país caloteiro. Você pode perguntar de onde estão tirando esse dinheiro? O governo não informa. Pague o seu imposto de renda, engula mais essa e vê se não chateia. Na origem do calote, estão empréstimos concedidos pelo BNDES a países companheiros nos governos do PT. O dinheiro bancou obras tocadas por empresas brasileiras, sobretudo a Odebrecht. Num discurso feito em maio de 2015, Lula chamou os críticos desse tipo de operação de conservadores, representantes do atraso político. Agora se verifica que das várias maneiras para se atingir o desastre, a ideologia é a mais eficaz. Boa noite.